Que ao invés de eu dar uma arma na mão de uma criança de brinquedo Eu vou precisar, prefiro dar uma bola Prefiro dar uma bicicleta, prefiro dar um bagulho Quando eu vou incentivar eles nunca dar tiros na polícia Só que a própria polícia incentiva eles, sabe como? Entrando na casa do menor de 10 anos eu não tiro na cara do pai deles Como é que ele vai crescer com a mão no coração? 7 e meio tá apontado lá pros alemão Menor revolta já cresce de bico na mão Aqueles não brotam, nem de cabirão Termina minha bota, só pula nem novela não Cedo é gostoso pra mim, dando fuga nos cana Você vai mamar, tô de pistola, colete e radinha As filha de madame quer tudo, me dá dilatinho Ela bafurando e senta no pau Dilatinho, ela bafurando e senta no pau Vai sobrar pra qualquer viatura Muita fé em Deus no peito Bloque de pente alongado É o kit que te costura A novinha eu sou o troféu Lua cheia no morro traçante Vermelho passa iluminando o céu Gostosa, quieta, não ferva Os cria, quer rebolar Enfeta, queda no pelo, vestida de labela Minha tropa toda de preto, caçando lupo, guará Se lá recebem arrego, nego, aqui em Nortaquá 768 apontado lá pros alemão Menor revolta já cresce de bico na mão Aqueles não brotam, nem de cabirão Termina minha bota, só pula nem novela não Cedo é gostoso pra mim, dando fuga nos cana Você vai mamar, tô de pistola, colete, radinha As filha de madame quer tudo, me dá de latim Ela bafurando e senta no pau De latim, ela bafurando e senta no pau Já faz um tempo que ele não passa da barricada Se subir, tenta entrar Nova, fural, cara de lata Doze por um, estala Os comércio para O vapor, recolha, caga O tempo fecha, chuva de bala Nós tiramos o pino da granada Deixei minha dona forte Ligou e abriu um salão Comprei uma CPX pra ela Pra ela dar uma olhada no morro Ela é minha 01 Rodei, me visitou em banco Minha preta tá de 10 a 100 Nessas partes de olhaço 768 apontado lá pros alemão Menor revolta já cresce de bico na mão Aqueles não brotam, nem de cabirão Termina minha bota, só pula nem novela não Cedo é gostoso pra mim, dando fuga nos cana Você vai mamar, tô de pistola, colete e radia As filhas de madame, quer tudo, me dá Dilatinho, ela bafurana e senta no pau Dilatinho, ela bafurana e senta no pau